Neste Dia das Mães, celebramos o amor incondicional, o apoio incansável e a força inigualável das mulheres que nos deram a vida. As mães são as primeiras educadoras de seus filhos, guiando-os pelo caminho da ética, da empatia e do respeito ao próximo. São elas que plantam as sementes do caráter e da integridade que florescerão ao longo da vida. A Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul reconhece e agradece a todas as mães que dedicam seu tempo e energia para criar um mundo melhor para seus filhos e para as futuras gerações. Música 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 Sem sua metade Música Sem sua metade Música